Aqui pessoal, ela já começou a brotar, já tem o primeiro broto aqui, que vocês estão vendo, tá? O primeiro broto, aqui ela já tá, já tem o outro broto aqui, dessa alporquia, de manga, tá? Uma manga muito bacana, tá? E aqui tá nascendo outro, aqui tá nascendo outro e aqui já vai nascer outro também, tá? Então, deu resultado, tá? Aqui já nasceu mais uma folha nova, estão vendo aqui, tá? Essa alporquia, ela já tem, ela já tem aproximadamente uns, um mês que eu colhi ela, também é um mês que eu colhi. Aqui já tem outra, outro broto já brotando e aqui tem as folhas, né? Das folhas antigas, que foi feita a coleta, tá? E tá aí, tá? O resultado é da nossa alporquia, tá bom? Então, essa aqui é uma alporquia de manga, essa manga, eu coloquei ela no vaso menor e depois a gente vai colocar ela no vaso maior. Vou deixar ela ficar bastante folhada, pegar bastante raiz aqui, nesse espaço, né? Quando ela ficar bem repleta de raiz, eu vou cortar o vaso aqui, tá? Como aqui já tá cortado, né? Aí eu vou colocar dentro de um vaso bem maior, que eu vou fabricar nesse vaso pra vocês verem, tá bom? Então tá aí, mais um vídeo pra você ir mostrando, tá? O resultado da alporquia de mangueira, tá bom? Então tá aí, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.